O motoboy foi preso por tentar matar um idoso após atropelar um homem de 75 anos. O motociclista agrediu ainda fisicamente e ameaçou a vítima. Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 23ª Delegacia de Polícia, efetou na data de ontem a prisão de um homem de 24 anos pelo cometimento dos crimes de um de círculo tentado e lesão corporal pós ano trânsito contra um idoso de 75 anos. O suspeito conduzia sua motocicleta por uma via aqui na região da Ceilândia quando teria atropelado esse idoso e que ao invés de prestar socorro teria partido em direção a esse idoso e passado a golpear, a agredir esse idoso com inúmeros golpes, com uma corrente que esse indivíduo portava consigo. As agressões teriam cessado apenas com a intervenção de terceiros e consta que o indivíduo após tais agressões ainda teria se dirigido à residência da vítima e lá teria ainda o intimidado. Consta que esse suspeito já ostenta inúmeras ocorrências policiais com fatos semelhantes e que evidenciam o comportamento extremamente agressivo do mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.